Ia comi a tua prima como quem come fruta depois de um belo almoço e de uma truta como a tua bit tipo maracujá, banana ou ananás, já lhe sei o corpo de frente para trás como se estivesse a ler em árabe. Estamos com as dicas free como se a tua bit não tivesse aqui posso ter levado vários tiros mas não morri estão sempre com os sinais a tentar dar flex mas parecem animais como e o teu pai não queria dizer mas ele até gostou de gemer a tua mãe estava ali a ver o teu pai a sofrer ele parecia que ia morrer se é magloque no bolso dos calções bem fácil disfacuei o gajo deixo rasgões Não sou rezende não Tenho tara e anões neste álbum estamos a cuspir fire tipo dragões como a tua bit tipo uma salada de tutti frutti estamos a encher o armário de Gucci é droga por todo o lado estou tipo pablo escobar-se Não te calares vais ter o abdômen rasgado a minha vida é tp banda desenhada mas nem tinha páginas para ser contada a tua bit mamou dois ou três zanis ficou td mamada a tua família sai de casa parece uma Manada a tua irmã pede para ser enrabada procura o teu talento não encontro nada devias te sentir honrada de poder dar uma chupada essa pussy tá bem apertada nem tenhas pena desses gajos para mim era Morrerem todos queimados estão todos mamados daqui a nada vão ser isso faqueados se Se esticarem muito puxo da glock são baleados sou tipo tio patinhas quer os as notas são minhas para pagar as minhas putinhas já nem vês bem não vês as linhas lembras-te da bit que tu tinhas vamos Fazer um jogo alinhas tanto sangue no chão até pareces um abutro só consegue comer os restos como a tua bit tipo uma salada de tutti frutti estamos a encher o armário de Gucci é droga por todo o lado Estou tipo pablo escobar-se não te calares vais ter o abdômen rasgado Estou tipo pablo escobar-se não te calares